Cinco motivos para não ter um gato 1. Eles não têm caráter Hã? Tu peidou? Eu? Eu não me mando! Ai, só um jeito! Eu vou embora daqui! 2. São traidores Um de vocês vai me trair O que foi? 3. Soltam bolas de pelo Moço... Essa... Essa carne friboi? 4. Dão azar Meu Deus! Um gato preto? E? Dá azar O senhor está sentenciado a 583 anos de cadeia Por racismo Contra gatos 5. São assassinos Ai, que bonitinho Ele pegou um ratinho Ai, que bonitinho Ele matou a empregada Olá, internet! Muito obrigado por assistir mais um vídeo do 5 Alguma Coisa Lembre-se de clicar em gostei Favoritar esse vídeo E, claro, curtir a gente no Facebook Facebook.com.br 5 Alguma Coisa Awww Awww Awww